Uma operação de repressão contra o tráfico de drogas foi realizada na manhã de hoje na região de Pitimbu. Atenção! A ação foi comandada pelo delegado Felipe Delgado e cumpriu sete mandados de prisão e busca e apreensão. Três pessoas foram presas. Munições apreendidas. Os presos foram levados para a cidade da Polícia Civil, no Gás, onde antigamente a gente chamava de Central de Polícia. E vão passar por audiência de custódia. Esse é o problema. Tá aí o problema? A audiência de custódia. Tem isso um nome doce, né, pra soltar bandido? Audiência de custódia.